Ao vivo, direto da Serrinha, um para o Goiás, um também para o Atlético Paranaense. Alegria de voltar a marcar, o último era contra o Fluminense, naquele mesmo gol, né? Muito feliz, né? Muito feliz de poder voltar a marcar, poder ajudar o Goiás. Acho que o meu último gol foi contra o Fluminense, né? Depois eu fiquei alguns jogos sem participar, mas... Venho trabalhando todos os dias, feliz, alegre. Acho que é uma grande oportunidade estar disputando o Campeonato Brasileiro. Acho que não tem motivo para ficar triste, né? Acho que tem que respeitar a decisão do míster e o que ele pensa no dia a dia. A gente vem trabalhando muito forte para poder ter oportunidade. Acho que tem que ter muita paciência, tem que trabalhar forte para quando a oportunidade aparecer, corresponder dentro de campo. E isso aqui é meu filho, meu companheiro, meu amigo. Acho que é o que me dá força todos os dias para poder trabalhar feliz. Alisson, apesar de você não ser um titular frequente, você é um dos jogadores mais aproveitados, que mais jogaram ao longo de toda a temporada, com diversas comissões. E hoje você teve essa oportunidade de entrar e fazer o gol do empate. Como que você vê o seu aproveitamento aqui no Goiás? Queria jogar mais, queria ser mais vezes titular. E também a questão da janela de transferência. Teve a janela, muita gente saiu, muita gente chegou. Você chegou a ter proposta para sair, mas acabou ficando e está se mostrando que é útil para o elenco. Queria saber do seu sentimento sobre isso. Ah, cara, vim ser bem sincero, vim ser um ano muito difícil para mim, né? Acho que individual, assim. Vim oscilando muito, eu sei da minha qualidade, sei do que eu posso ajudar o Goiás. Como você falou, a janela abriu, tive algumas coisas para poder sair, mas acho que a comissão também confia em mim, né? Ele sabe da minha qualidade, sabe do que eu posso ajudar. E eu continuo trabalhando, cara, da mesma maneira. Independente de como as coisas vêm acontecendo, acho que a gente não pode deixar de trabalhar, tem que estar feliz, alegre, todos os dias, porque uma hora a oportunidade vai aparecer e a gente precisa estar bem, como eu falei. Mas, querendo ou não, ainda venho sendo muito utilizado, né? Como você falou, tenho bastante jogos no ano, eu acho que vem me cobrando muito no dia a dia, dentro dos jogos, para poder melhorar meus números. Sei que não vem sendo uma das melhores temporadas minhas, mas creio que ainda tem tempo de recuperar, de terminar ela de uma forma positiva. Ô, Alisson, aqui para a PUC TV e Rádio Difusora. O Goiás tem agora o Corinthians, sábado, né? O Corinthians está envolvido sul-americana, tem o Estudiantes, que foi o adversário do Goiás anterior na sul-americana. E o Goiás demonstrou contra times desse nível, né? Que está ali disputando essas competições, hoje, contra até Paranaense, muita raça, disposição. Você acha que isso pode acontecer lá, independente se é o Corinthians lá? O Goiás vai chegar forte lá? Ah, com toda certeza, né, cara? Acho que do jeito que a nossa equipe vem trabalhando, vem jogando todos os jogos, se continuar nessa evolução aí, acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá em São Paulo e conquistar pontos, né? Acho que o nosso objetivo é esse, né? Estar mantendo a invencibilidade, a gente já vende seis jogos aí sem perder, acho que isso é de muita importância para o grupo, né? Para não perder confiança, continuar confiante e continuar somando, porque no final faz muita diferença somar num campeonato tão difícil quanto a Série A. Alisson, boa noite, parabéns, cara, pela atuação, pelo gol, André Rodrigues, da Bant News, Féu de Esporte. Alisson, desde quando chegou o Armando Evangelista, é impressionante a crescente de vocês do Goiás, Goiás está seis jogos de forma e fica na Série A. Aí eu queria perguntar, Alisson, dentro de campo e também fora de campo, o que mais mudou aqui no dia a dia do Goiás desde a chegada do Armando Evangelista? Dentro de campo e fora de campo, o que mais mudou na sua visão? Cara, eu acho que foi o comprometimento de todos a querer evoluir todos os dias, né? No dia a dia. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de ver os nossos treinos, é uma intensidade lá em cima, independente de qual treino for, acho que essa nova comissão veio com a filosofia de muita intensidade, muita força física, de todo mundo se doar no 100%, porque é o Campeonato Brasileiro, né, cara? Se não entrar 100%, 200% ali, acho que as coisas podem complicar, eu acho que é isso aí que o grupo está fazendo. Independente de quem joga, aí todo mundo se doa 100%, independente de qual forma vai ser o resultado, mas todo mundo se doa 100% para poder buscar a vitória. Acho que esse daí é um ponto muito positivo que a nossa equipe evoluiu muito, onde todos correm juntos para frente e todos correm juntos para defender para trás, né? Acho que isso aí está fazendo muita diferença nos jogos que a gente está fazendo. Acho que é o comprometimento desde campo. Boa noite, Alisson. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Há pouco você falou do próximo jogo, do jogo contra o Corinthians, mas a sequência do Goiás nessa Serie A de Campeonato Brasileiro é bem difícil, né? Vai pegar o Internacional, depois Palmeiras e Flamengo. Como se preparar para uma sequência tão pesada nesse início do segundo turno do Brasileirão? Acho que é manter o que a gente vem fazendo, né? Acho que independente do adversário, a gente tem que, igual falei, se doar 200%. Se doando tudo que dentro de campo já é difícil pontuar dentro do Campeonato Brasileiro, imagina se não se dá o 100% dentro de campo, né? Acho que é manter a mesma forma, continuar evoluindo, concentrar do jogo inteiro, os 90 minutos, para na hora que eles derem brecha, a gente aproveitar a oportunidade e poder conquistar pontos contra eles também. Acho que a nossa equipe vem fazendo grandes jogos, né? Não é à toa que a gente vem de seis jogos sem perder. Eu acho que é muito difícil qualquer equipe dentro do Campeonato Brasileiro ficar com a invencibilidade de seis jogos. E é manter, cara. A gente sabe que é muito difícil jogar contra esse time, mas a gente tem trabalhado muito, muito forte para conquistar pontos contra eles. Beleza. Então, aí, Thiago, encerrada a coletiva do atacante Alessona, que marcou o gol do Goiás de empate hoje contra o Atlético do Paraná. E aí, Thiagão, vou emendar aqui as últimas do Verdão, sempre em nome da nossa Emanuela, boda íntima.